A NASA deu detalhes da missão que vai levar pela primeira vez uma mulher para a Lua. A viagem vai ser no ano de 2024, o nome da astronauta ainda não foi revelado, mas ela vai viajar em dupla na companhia de um outro astronauta. Faz 50 anos agora que o homem chegou à Lua na missão Apolo 11. A nova missão foi batizada de Artemis, que na mitologia grega é irmã gêmea de Apolo. E a agência espacial americana revelou também que a Lua está encolhendo e sofrendo terremotos. O diâmetro da Lua ficou 50 metros menor nos últimos centenas de milhões de anos. Os cientistas já sabiam que planetas rochosos se expandem quando se aquecem e se contraem quando esfriam, mas achavam que a atividade tectônica na Lua tinha parado há mais de um bilhão de anos. Agora, eles descobriram que esse encolhimento provoca tremores e faz a Lua ficar enrugada. Alguns terremotos chegaram a 5 graus na escala Richter. Mercúrio também passa pelo mesmo processo e de forma ainda mais intensa. Deve ser por isso que estão mandando a mulher para lá, o homem não quer encarar o terremoto. Pois é, aí chegou a hora de chamar a gente. A gente é mais corajosa, isso aí. A gente é mais corajosa, isso aí.